Às vésperas de completar dois meses, a guerra na Ucrânia trouxe impactos devastadores para a saúde e bem-estar de milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde alerta que a crise humanitária também impõe desafios ao sistema de saúde ucraniano. Resultados preliminares de uma nova pesquisa da OMS indicam que dos mil domicílios que responderam até o momento, um em cada três, 30%, que conta com pelo menos uma pessoa com doença crônica, relatou dificuldades no acesso aos cuidados para essas condições. A pesquisa também mostra que dois em cada cinco domicílios, 39%, tem pelo menos um morador com uma doença crônica, como doenças cardiovasculares, diabetes ou câncer. A Avaliação Nacional das Necessidades de Saúde foi realizada em parceria com a Premise.